Olá, está no ar o Comunidade na TV, esse é um programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Eu sou Flávia Coen, sejam muito bem-vindos. Por aqui vocês ficam atualizados de tudo o que acontece no mundo judaico. Bom, então vamos assistir agora os destaques da edição de hoje. Mercha de abobrinha. Com a chefe de cozinha, Frida Zalkman. A palavra de hoje é erva. Plástica no judaísmo. É permitido? O que vocês acham? Oh, se shalom bimroma, uya se shalom alem, ve al kol israel, ve imru, imru, amém. A dica de hoje é a literatura contemporânea israelense. Os três grandes autores de Israel estão quase todos traduzidos em português. Vale a pena dar uma olhada. Dentre eles, eu indico Amoz Oz, com seu livro de Amor e de Trevas. É um livro que fala sobre a história de Israel numa biografia romanceada. Vale muito a pena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.